Amante Você é a pessoa mais querida nesta vida passageira Amante Você é a mulher que eu sonhei ter para mim a vida inteira Amante Você se entregou de corpo e alma eu me dei inteiro pra você Você foi o meu cobertor de inferno A água cristalina que eu vivi O ar que eu precisava pra viver Você é o amor que eu descobri Eu sei foi uma barra pra você Porém o seu amor foi bem maior Que conseguiu num tapa derrubar Um ouro que existia entre nós Você hoje é amante, amada amiga A briga que eu gosto de enfrentar Bem mais que uma amizade colorida Que veio de uma vez para ficar Amante Amante Eu sei foi uma barra pra você Porém o seu amor foi bem maior Porém o seu amor foi bem maior Que conseguiu num tapa derrubar O muro que existia entre nós Você hoje é o meu cobertor de inferno Você hoje é amante, amada amiga A briga que eu gosto de enfrentar Bem mais que uma amizade colorida Que veio de uma vez para ficar Amante 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 Legenda Adriana Zanotto